Estava eu semana passada, prontíssima serelepe faceira pra gravar conteúdo de novo. E eis que meu estado inteiro vira a droga da cidade perdida de Atlantis. Basicamente todo mundo aqui tomou bem forte no fiofó. Inclusive essa é uma foto real minha agora, depois do processo de mutação. Ai, e olha só que legal, o jogo também nos abençoou com um ótimo clima. Obrigada jogo por me lembrar de como está do lado de fora da minha janela. Enfim, eu ainda sou uma pessoa que tem muita sorte. Eu estou com luz, internet, estou sem água, mas eu acho que está todo mundo sem água. Cara, pop é muito gostosa, ela está me distraindo. Esse é um assunto sério, pop. Mas enfim, eu moro numa área que não foi alagada, então eu tive muita sorte. Quem puder ajudar, vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de doação. E é nóis, espero que essa tragédia passe logo. Mas enfim, voltamos, está aqui o Godofredo dormindo que nem um lindo anjinho de meia-idade. E a pop com aquela expressão congelada de o que eu fiz com a minha vida, de novo. Calma, pop, é tudo por uma excelente causa. Cara, depois do trauma da última vez, eu estou meio assim de chamar uma babá para essa criança de novo. Pop, eu acabei de descobrir se algum conserto em um armazio abandonado. Só os rolê furado, a Laura. Não podemos perder? Cara, eu acho que podemos perder. Na verdade, eu super iria por ser a Laura, mas a energia da pop está lá nos cofundados Judas. Ai, gente, ele é um cavalinho, gente. Ele é um cavalinho. Lá vai meu filho, tendo que se entreter sozinho com essa porcaria desse troço, que eu nem sei como é que se chama direito. Tipo, um cercadinho. Não, não é um cercadinho. É um troço, né? Ai, o bebê também está com comedinho do temporal, bebê. Ai. Pô, eu estou com medo do temporal. Gatilho novo desbloqueado, chuvas. Cara, pensando aqui, como é que eu vou falecer esse cara? Eu tive, tipo, um mês para pensar e eu não pensei, né? Parabéns, Mimi Moro. Mais do mesmo. Eu pensei em uma morte bem legal para o Victor Fang, porém. Hum. Pô, a Nancy aqui vendo o noticiário chorando. Essa aí é nova. Parece até eu hoje em dia, cara. A pobre da criança está cagadíssima. Está com cocô até as orelhas e não tem um adulto responsável acordado. Noite na cidade foi terrível. Nossa, eu quero que a cidade e a noite se explodam. Ai, ele tem fome. Nossa, esse otário toca a barra inteira e ele não levantou sozinho. É um otário. Ok, tu vai cuidar da minha criança. Adotar Polly. Polly, para por um segundo de brincar com o negócio para ser alimentado, por favor. Ai, que coisa horrível. O estepe que vai ser morto a qualquer momento. Está ganhando amizade com o meu filho. Olha que bonitinho, meu cavalinho tem um cavalinho. Nível 1 de habilidade de criação e educação. Como saber que certas pessoas terão muitos traumas nessa vida? As sobras disponíveis não combinam com as preferências alimentares de Godofredo. As sobras são nada. Como assim, Godofredo? Nunca comer um delicioso prato de ar? Parece que alguém vai ter que seguir sendo meu escravinho e cozinhar para nós. Muito bonito e sanitário cozinhar a salada em cima do gato. Nossa, essa é essa megerda não se quebrar minha lata de lixo. Infelizmente, eu vou ter que chamar um exorcista. Nossa, eu, hein? Tempestagem pegou de jeito aqui uma cadeira de praia. Ah, gente, as flores de alguém viraram uma pilhazinha de pó. E o Dindin está brincando com ela. Ah, era o Jax. Cara, sei nem se eu vou repor essa porcaria. Olha só, sábado, 7h20 da manhã. Vocês sabem que horas são, pessoal? Isso mesmo, hora de jantar fino. Gente, olha a barbaridade que eu fiz, cara. Tem, tipo, um total de 5 lugares diferentes para sentar para comer nessa casa. É, tem sofá também, né? Meu sofá é bem grande, espaçoso, bonito. Tem o bagulho do gato também. Ele também é grande, espaçoso e bonito. Pô, dá para marcar um chá de bebê sem estar grávido. Que lindo. Chamar as duas pessoas de sempre. Hoje vai ser uma festa pequena só para amigos. Gente, por que esse lugar é a residência Falcão Ramalho? Nunca, em nenhum momento, alguém dessa família morou nesse lugar. Olha, o nome do lote que eu mudei. Estou indignada. Ai, Vladinho, fica no sol não, Vladinho. Eita, que menino saidinho. Ele está tomando um banho de lama no meu banheiro. Pá, cara. Será que o Godofredo está suspeitando de alguma coisa? Ele acabou de se tocar que tem um cemitério gigantesco do lado de fora da casa dele. Ih, Laurinha, está trabalhando de provedora? Ah, caraca, essa não é a Laura. Ela é parecida ou eu estou completamente maluca? Ah, sim, essa aqui é a Laura Caixão que eu conheço. É, cara, eu acabei de cometer um crime de ódio. A Laura é, tipo, 50 vezes mais bonita que aquela outra mulher. Ah, o Vladinho de toalha na sala, dane-se. Está fazendo um favor para todos nós, né, Vladinho? O Pop está usando a roupa de apropriação cultural que eu escolhi para ela. Ah, o Vladinho adquiriu um sentimento. Na real, o Pop ia adquirir um sentimento, para variar. Essa sociopata que a gente controla aqui, ela desenvolve muitos sentimentos, não é mesmo? Provedor aqui trabalhando um monte. Graças a Deus tinha um pouco de salada, né? Senão o pobre do meu ex-mordomo ia morrer de fome. Inclusive, a gente até que devia ser mais amigo do Kleber Clayton. Ah, preparar bebidas. Ah, a Laura está chorando pelos falecidos também, Laura. Que legal da tua parte. Eu nem conhecia essas pessoas, cara. Ai, gente, olha isso! Não, calma lá. Isso aqui precisa virar minha thumbnail de alguma forma. Nossa, o Kleber Clayton, ele ousa estar entediado na minha festinha de jantar. Não, o legal é que eu não posso chamar os convidados para a refeição, porque, tipo, a provedora está aqui vendo TV com a gente. Ela está aprendendo a cozinhar nesse exato momento para fazer a refeição para a gente. Todo mundo vai comer salada. Chamar para a refeição. Vai, Pop, chama a galera para a refeição. Espero que tenha salada para todo mundo. Ah, ouro! Nossa, esse evento é muito fácil. É retardado o quão fácil é esse evento. Ah, acabei de reparar que eu tenho uma certidão de nascimento que eu não coloquei na parede, olha só. Pronto, mais uma certidão bonitona na parede. Todo mundo feliz, comendo as porcarias das saladas. A Hillary pelo menos está lavando uma louça, se fazendo de útil. Graças a tudo que é mais sagrado nessa vida, o Vladinho ainda está só de toalha. Vou fazer a Mãezona, que a Poppy aí conta a vantagem sobre o meu filho, né? Porque todas as mães de verdade fazem isso pelo menos 50 vezes por dia. Então, porque o meu bebê é muito superior a todos os outros bebês. Ah, porque eu disse. Porque sim. Não, ele colocou roupa. O espírito de Cláudia está desaparecendo. Burruru. Ficou muito triste uma notícia dessa. Acho que está na hora de flertar com a Laura. É em nome do desafio. Vamos ver como é que está essa vida amorosa aí. Ela ainda é casada com o Vladimir nessa realidade? Existe alguma realidade em que eu esteja jogando que ela não seja casada com o Vladimir? Eu, real oficial, não me lembro. Cara, o Vladimir é tão insignificante para mim que se eu olhar ali no jardim e ele estiver enterrado ali, tipo, eu não vou ficar surpreso de eu ter esquecido. Vai lá, confessa a sua atração. Laura, você é muito gostosa. Laura. Ele não notou, eu acho. Ficar com ciúme. É, eu acho que ele notou, sim. Será que isso já conta como a traição que precisa ter no desafio? Cara, eu li as regras do desafio no último vídeo porque eu já esqueci de novo. Assim, todo mundo fica ciumento, mas o casado com a Poppy é um fenômeno. Bizarro. Eita, estamos brigados agora. O que aconteceu? Por que ele brilhou? Ele é um Power Ranger? O que é isso? Ele trocou de roupa também? Ou aí foi a impressão minha? Cônjuge paquerador de ciúme. Gente, esse pessoal é muito, muito fechado. Ninguém está pronto por poliamor em The Sin. Só ligando lá aquele negócio lá da vizinhança. E ou Wicked Whims. Meu anjo! Ah, ah, din din! Din din era só andar mais meio metro, din din. Eu, hein? Enquanto isso, meu filho ainda está inconsciente. É isso mesmo. Conselho sabe sobre esforço. De aprender lição de vida sobre esforço. Gente, quem é que diabos nessa casa sabe qualquer coisa sobre esforço? Até a mulher lá, que é lá proletária, veio fazer comida. Nem isso ela fez. Cara, talvez tenha sido do ex-mordomo, né? O Kleber Clayton famoso. Clayton, você sempre será famoso. Ahn... Taran, taran, taran... Claro que eu quero dinheiro. Oh, meu Deus! Se eu contrair matrimônio em até sete dias... Oh, meu Deus! Se ao menos eu estivesse fazendo um desafio em que eu preciso contrair matrimônio literalmente o tempo todo... A Poppy ficará mais rica. Como se ela precisasse muito, né? Tadinha. Palpérrima. Ok, eu fui pega traindo. Meu marido não para de ficar encarando o cemitério. Acho que estamos todos prontos. Ai, gente, eu acho que a Poppy vai fazer uma boa ação e comprar uma sauna. Que o nosso menino Godofredo, ele é rico. Ele está acostumado a padrões altos e ele anda muito tenso. Sauna zona de pedra ou sauna da febre artificial? Caraca, eu posso enfiar uma sauna sem o ar livre. Nossa, meu microfone está indo de base. Legal que eu encomendei o microfone novo, mas ele vai ter que chegar de Uber Flash barco até aqui na minha casa. Eu só preciso ter a certeza de que vai funcionar, então eu estou enfiando aqui uma parede, né? Que bonitinho o quartinho da sauna. Preciso de uma luzinha também para eu ver o que capiruto está acontecendo. Nossa, dá para fazer filho na sauna também. Sabotar com enxofre? Migo, por que a Poppy não consegue fazer isso? Gente, por que você tem nível 6 de travessura? Cara, esse moço, esse senhor aqui, o senhor rico, ele tem nível 6 de travessura e nível 1 de criação e educação. Tipo, o que está acontecendo? O que... Quer saber? Eu vou sabotar com enxofre sim. Godofredo aqui, tipo, ha ha ha, estou, estou, nossa. Com muito ciúme da minha esposa. Vou jogar uma latinha de Red Bull aqui, para ver se ela ganha asas. Ha! Ah, ele vai aqui reprimir o gato por brincar com o lixo e possivelmente esquecer completamente que ele sabotou a sauna. Porque, convenhamos, olha essa cara de bobo alegre dele. Qual deve ser o queim máximo de uma criatura dessas? Ok, o meu headcanon, gente, é que o Godofredo, ele tem uns rai-mer, tadinho. Ele bem que podia tentar pegar o Bodo também, assim, só para ficar bem top o humor. Enquanto isso, a Poppy está olhando as redes sociais dela, né? Gente, que linda, a Poppy está pesquisando sobre como doar aqui para o Rio Grande do Sul. Nossa, que rainha, gente. Acho que vocês deveriam seguir o exemplo da Poppy. Ah, Vladinho, meu encontro comigo me foi ótimo. Nossa, pobre Simon. Oh, não, eu fui engolido pela vaca, agora as tetas dela estão cheíssimas. E eu estou sujo, que tal relaxar numa deliciosa sauna? Gente, meu filho ainda está dormindo, está tudo certo com ele. Não, não está tudo certo com o Poppy. Gente, tem tipo uma pilha de lixo no quarto dele. Por favor, usar a fralda, você consegue. Ops, que cheiro estranho de enxofre é esse? Ovos podres? Nossa, é que isso é um vapor fedorento. Nossa, ele já não estava muito bem, né, pessoal? Tá, pode tomar uma ducha antes de usar a sauna direito. Ai, gente, tem dinheiro na minha fonte. Tem gente jogando dinheiro na minha fonte, caras. Meu Deus, a minha criança está podre. Parece que é ela que foi engolida pela porcaria da vaca. A Poppy se arrependendo imediatamente da decisão dela de ter tido esse filho. Tem que segurar uma bomba fedida, assim. Como é que dá banho em bebê mesmo? Ah, é, deve ser na banheira, né? Nossa, Deus me livre mais um desses. Ah, banho de espuma. Porque o Pauli está merecendo um pouco de espuma agora. Ele teve o primeiro acidente dele, tadinho. Ok, ah, meu amigo Godofredo está tristíssimo. Diversão baixíssima. Foi comido por uma vaca. Sabe o que eu acho que vai melhorar esse humor, amigo? Exato. A morte! A sauna. Nossa, galerinha, eu tinha esquecido a cor do cabelo do Pauli. Que eu mesma escolhi. Por enquanto, por enquanto, é esse tom de vermelho. Que por alguma razão o The Sims decidiu que é uma cor natural de cabelo e rosa não é. Ah, anjo, por que você está aqui? Reagir à explosão. Gente, a criança se cagou, sei lá, meia hora atrás e você está vindo aqui querer reagir a respeito disso. Ah, ok. Acho que eu entendi o problema. A sauna ainda está com cheiro de ovo podre e aí ele meio que se retira dela. Ele não está se retirando agora. Casamento por dinheiro. O Poppy acertou a oferta de uma herança gigante pelo telefone. Por que você está te preocupando, Poppy? Cara, casar para ti é tipo uma terça-feira fraca. Não faz nem sentido. Curtindo uma sauninha. A fumaça ainda está amarela, cor de ovo podre. Mas o Codofredo está aproveitando aqui, está achando uma delícia. Por via das dúvidas, eu vou meter um relaxar 50 vezes aqui. Oi, dedem, está com saudade do colo? Não está mais. Que bom, eu não ia mexer um dedo. Está demorando para assar o meu rosbife aqui. Ai, gente, que bonitinha. Roupa de inverno da Poppy, ela usa uma boida. Diva, rainha, mete gala neles. Vapor supérfluo, de overdose de vapor. Acho que agora é o momento, guys. Ai, coisa boa que você está aproveitando essa sauna que a gente comprou especialmente para ti. o Codofredo. Gente, olha como ele está feliz e satisfeito. Me dá tanto prazer ver uma cena assim, sabe? Eu acho que vem de toda caridade no meu coração. Por falar em caridade, não, espera, ele está morrendo. Eu acho, não sei. Morte por superaquecimento. Eu achei bonito que ele se vestiu e tal para não falecer de toalha. Ele teve uma vida boa, mas a senhora chegou. Ele está morrendo de calor na sauna. Gente, o quão patética é essa morte, por sinal. Combina com ele, querido. Ai, bem bela dormindo, né? Quem está dormindo não pode ser incomodado. É isso aí. Nossa, até a morte está cagando para o Codofredo. Ai, ela nem apareceu. Ele só virou um túmulo. Meu Deus. Gente, será que a morte está de mal com a Poppy ou alguma coisa assim? A morte nem veio. Ela só, tipo, Ai, não aguento mais ir para a porra da residência dessa mulher. Tipo, vou só estralar os dedos aqui e pronto, túmulo. Poppy dormindo. Nem fez cosquinha a morte do outro. Ai, ai. As maravilhas da inconsciência. Meu filhote está... Nossa, as necessidades dele estão uma droga de novo, né? Recém-nascido é assim, fazer o quê? Ai, muito triste. Muito triste. Coitada da Poppy. O pessoal ao redor dela parece gostar de bater as botas. Inhaki. Inhaki. Ai, Polly. Como você é maligno, gente? Quer dizer, ele seria se eu tivesse clicado no Inhaki. Ai, sorrir para Poppy. Chuchu, cala a boca, para. Eu acho muito lindo que eu encarno o espírito dos meus sinos para os desafios, né? Eu estou com zero paciência para a criança, que nem a Poppy deve ter. Cara, por um momento... Um momento horrível. Por que tinha um brinquedo? Enfim. Por um momento assustador, eu achei que tinha pelo rosa no peito da Poppy. Mas era apenas o bordado do sutiã. Oh, meu alienzinho esquisito. Cara, por um momento eu ouvi um barulho de encanamento se ferrando. Ah, foi tu. Foi, Kyoshi. Cagou o meu chuveiro. Caraca, o Poppy passou o dia dormindo e ele já está assim, um caco. Sou rica. Nada me atinge. Ai, guys. Nem acredito que chegou o meu momento favorito do desafio, guys. De novo. Não, ele está fora do lote. Não! Infelizmente, vou ter que colocar uma lápide inteira no meu bolso. Prontinho. Aproveitei e comprei umas flores novas aqui para o túmulo do Jax. É, Godofredo. Queria que vocês vivessem aqui. Ah, o cara estava aqui há meio segundo atrás e eu não estava satisfeita com isso. Agora sim. Ai, coisa linda de se ver esse meu cemitério aqui. Gente, obrigada por tudo. Não esqueçam, quem puder ajudar, ajude. Por favor, estou criando o Gellhaz. Gente, e eu não posso esquecer de agradecer o super apoio que me deram no último vídeo que eu postei. Obrigada para todo mundo que comentou. A todo mundo que não comentou, mas que viu o vídeo. Então, é isso. Vou tentar começar a postar com mais frequência. Tomara que dê certo. A porra do Kyoshito veio e quebrou de novo o meu chuveiro. Eu gastei, cara, eu já gastei 1.200 pilas só neste chuveiro, neste episódio. E fica aí um abraço e um beijo muito caloroso para todos vocês, guys. Vai passar, pop, vai passar. Eu te arranjo um novo episódio que vem.